A decisão da Anatel de permitir que as operadoras reduzam a velocidade da banda larga fixa gera preocupação e polêmica. Em Londrina, a Cercontel não deve criar franquia para o serviço. No quarto, o Luiz Felipe fica com dois computadores e mais o tablet ligados e conectados na internet, tudo ao mesmo tempo. Na sala é tablet, computador, celular e TV, usando a rede sem fio. Daí a preocupação com a limitação de dados. Além de tudo, a Maria Angélica é empresária e escritora e costuma pesquisar bastante. São três estudantes, eu que pesquiso também para escrever e está todo mundo conectado. A gente tenta dosar para não ficar o tempo todo na internet, mas todo o lazer dentro de casa, eu acho que está envolvido com internet. A situação da Cláudia é parecida. A família usa bastante a internet em casa e no trabalho também. Mesmo porque as funcionárias estão passando por internet, porque é uma loja e está chegando novidade, elas estão passando para as clientes. E com isso, elas estão usando o tempo todo. E os clientes que vão na loja também, eles têm acesso também à rede. E aí, passando a limitar, como é que você faz? Pois é, boa pergunta. Não sei. Não sei o que vou fazer. Vai, assim, acabar sendo reduzido, né? Isso por causa da notícia de que as operadoras vão poder limitar o uso da internet fixa à banda larga. Ou seja, quando o cliente atingir a cota, a velocidade é reduzida ou o serviço é suspenso, até a renovação do pacote ou a contratação de uma extensão da franquia, como já acontece com a internet móvel. Quem quiser internet ilimitada vai ter que pagar mais. Chegou-se à conclusão que com as franquias e com os tipos de planos que você tem hoje, você faz com que pessoas que utilizam pouca capacidade de dados estejam sendo financiando ou subsidiando as pessoas que usam muita capacidade de dados, gerando um problema de equilíbrio de consumidores de mercado na utilização do tráfego de dados. Essa é a posição das operadoras, já que Christian Schneider assumiu recentemente a presidência da Associação das Concessionárias de Telefonia Fixa e da Associação das Empresas de Telefonia Móvel. Ele explica ainda como funciona a velocidade da internet. Se a pessoa contratou 10 mega, lá no pluguezinho, se ela ligar diretamente na parede, ela tem que ter os 10 mega. A partir do momento em que ela utiliza o Wi-Fi para acessar a sua internet, com o Wi-Fi ele já vai ter uma perda de velocidade, é natural isso. Ao mesmo tempo, a Sercontel já decidiu. Não vai criar franquia para a internet fixa. É uma forma muito clara da gente se posicionar no mercado de forma diferente, até para buscar clientes que nós perdemos no passado. É uma estratégia mercadológica da empresa. O assunto virou polêmica e vem deixando consumidores preocupados e também irritados. Por enquanto, fica tudo como está. Na próxima terça-feira, Ministério das Comunicações, Anatel e operadoras se reúnem em Brasília para discutir o assunto. De qualquer forma, a Agência Nacional de Telecomunicações proibiu por 90 dias o lançamento de planos limitados, até que as empresas criem mecanismos para informar os clientes sobre o consumo real. De qualquer forma, para alguns advogados, elas não poderiam suspender o serviço. De qualquer forma, a mudança só vale para novos contratos. Mesmo assim, é importante prestar atenção a qualquer alteração, como por exemplo, aumento da velocidade ou acréscimo de algum serviço. Qualquer mudança contratual que limite os direitos do consumidor deve ser previsto de maneira expressa. Então, se eu faço uma mudança de contrato simplesmente para adequação de velocidade, se essa nova redução, essa nova circunstância não estiver muito limitada, muito evidente, vai haver uma ilegalidade. Olha, derrubar a internet de alguém hoje é uma afronta aos direitos humanos. Para quem acha que é exagero a minha afirmação, eu convido para uma rápida reflexão agora, devidamente amparada em estudos mais complexos e aprofundados, muito mais aprofundados do que o que eu vou falar agora. O que se pode dizer da internet hoje é algo bem diferente, gente, da internet do período de seu surgimento, lá na década de 60, quando ela tinha fins militares apenas. Hoje, a internet tem os mais variados objetivos. A internet hoje é fundamental para a comunicação de qualquer pessoa, para expressar a opinião, para trabalhar, para a segurança, através, por exemplo, de câmeras IR, para a saúde, já que existem programas que monitoram sinais vitais de pacientes em situação de risco, através da internet. A internet hoje é fundamental para o acesso ao conhecimento, acesso à informação. Então, a questão é negar o acesso à internet, através de um limitador mesmo, impossibilitando somente o que eu acabei de falar, que tem outras coisas mais que a internet proporciona. Mas, assim, somente o que eu acabei de falar, impossibilitando isso, é, sem dúvida, um atentado aos direitos humanos. Mas fora desse aspecto dos direitos humanos, então, de que todo mundo tem direito à informação, etc, etc. Economicamente falando, restringir a internet é restringir a evolução, é diminuir a velocidade do crescimento tecnológico, da troca de dados, empresas vão perder dinheiro com isso. O pior de tudo é a inegável vantagem que a medida pode gerar para alguns setores econômicos do país, o que nos leva a crer que a medida é encomendada. Aplicando-se essa restrição, por exemplo, vai ser impossível qualquer jogo online. Você assistir um filme pela internet pode dizer adeus, adeus Netflix. E aí? E aí esteja, talvez, o principal alvo disso tudo. Afinal, como pode você gastar só R$ 20,00 por mês, nesse exemplo que eu dei para assistir qualquer filme, no lugar de pagar R$ 10,00 em uma única locação de um único filme, ou ficar preso às redes de TV abertas e o que elas querem transmitir, ou pagar horrores nas TVs por assinatura? Há interesses escusos nessa medida. E, para finalizar, aproveitar o cenário de caos na política para lançar uma bomba dessa, sem a transparência que é um dos princípios da administração pública? Isso cheira mal, isso cheira sacanagem, isso cheira golpe, golpe contra o povo. Londrinense João Batista Rezende, presidente da Anatel. Reveja essa decisão. Não deixe seu nome na história do país como o homem que limitou um direito fundamental do povo, que é hoje, sem dúvida, a internet, em troca de interesses econômicos de alguns. Limitar a internet? Repito, é golpe contra o povo. Lembrando para que o povo seja levado? 頭 branca, tomando para que o povo seja levado.